A igualdade social é só encontro de fadas, felicidade é só em sonho, só em mágica Acredito na palavra ou na metralhadora, revolução verbal ou aterrorizadora Vamos queimar constituição com Pukitel Molotov, carro bomba no congresso Tic tac explode ou suplicar pro gambé, derrubando sua porta Não bater na sua mulher, não atirar nas suas costas, até quando comer resto Lava banheiro, abri o boy no meio, na ilusão de dinheiro Ser exterminado como judeus em Auschwitz, mostrar pra globo que é viver no limite A cruz da clã tá queimando na sua frente, a SS agora veste o cinza da PM De braço cruzado é só minholo espalhado no chão, escuro o som revólver tá na hora da revolução E J.P.O.S. Revolvaram o presídio, invitaram o deprotério com uma palhite Seu analfabeto com medo é, viciado que o derrubo na tua indéz Seu analfabeto com medo é, viciado que o derrubo na tua indéz Fizeram da sua rua filial do Vietnã, deram rifle pras crianças e sopraram sua irmã Exilaram na favela, o cidadão na teoria, oprimido, censurado no país da democracia Te dão crack e fuzil, cachaça no boteco, esse é o campo de concentração moderno Hitler, FHC, capitão do mato, bacharei de carnificina, mestrado em holocausto Chega de bater palma tomando tiro, facada de prato vazio Vendo o boy suar na sala, o sistema te quer no viaduto Com água na boca, com a garrafa cortada na mão esperando a combi Trazer sopa no chiqueiro do navio negreiro com seta na porta Morto pelo senhor do engenho com fardo e pistola Que só em cabeça de pobre descarrega sua munição Discurso ou revólver tá na hora da revolução DJ Bando Vendo o bichado, necrotério com uma palite Seu analfabeto, fomento o resto Viciado que o D-like nunca tu em pé É hora de parar de roubar no presente Vendo o necrotério com uma palite Seu analfabeto, fomento o resto Viciado que o D-like nunca tu em pé Prevejo mercado saqueado, bala de borracha Escudo do choque, tomando pedrada Guerra civil em praça pública, socorro Professor com sangue no rosto, mordida de cachorro Sem texos, sem terra, sem perspectiva Sem estudo, sem emprego, sem comida O pavio da dinamite tá aceso Qual será o preço pra eu ter os meus direitos? Sequestrar, tirar, queimar pneu na avenida Invadir a fazenda improdutiva Só jogamos ovo, por isso nada mudou Quem sabe o presidente na mira do atirador Em São Paulo, 35 por dia chega Tolerância zero, ou cavatrigeiro Seria o guilher do Planalto, continua em ação Discurso ou revólver, tá na hora da revolução A favor do inimigo, repressão, desinformação O domínio dos dois caminhos pra revolução Caminho 1, a voz do povo, aqui não é a voz de Deus Se tua casa é de caixote, de feira, problema seu Tanto faz sua filha no motel, ganhando trocado Tanto faz seu filho com a 12, matando, vigiando, assalto Se vier pro asfalto, fazer passeata Aí o PM te mata, te faz engolir bandeira e faixa Caminho 2, desconhecendo o cenário político Onde joga a granada, quem é o nosso inimigo Entendeu por que não tem? Escola pra você, toma uso e me diz quem tem que morrer Não adianta ser milhões se não somos um Ação coletiva, objetivo comum Discurso ou revólver, não interessa A opção sem união, é impossível a revolução Para a hora de parar, de voltar no presídio Invitar o necrotério com uma parte de ti Seu analfabeto, comendo o resto Viciado que o verdade nunca atui Para a hora de parar, de voltar no presídio Invitar o necrotério com uma parte de ti Seu analfabeto, comendo o resto Viciado que o verdade nunca atui Tu espalho Tu espalho